O que é Open Banking, afinal? Porque a Open Banking não é um produto. A Open Banking é um grande fundamento. Ele vai permitir que as pessoas consigam levar suas informações para onde elas quiserem levar. É permitir, é dar uma mobilidade digital. É permitir que ela use serviços, né, ou acesse produtos do sistema financeiro em vários lugares diferentes. O cidadão, ele vai ficar no controle. Ele vai poder fazer, entre aspas, aí, o banco dele. A pessoa vai conseguir montar o seu banco. Ela vai conseguir ter pedacinhos, né, do sistema financeiro. Assim como acontece hoje, por exemplo, para pedir comida. Hoje é muito natural que a gente consiga acessar vários tipos de serviços, né, restaurantes e tal, por meio de plataformas. É um processo muito fluido, muito natural, e que a pessoa hoje já se sente segura. A coisa vai acontecer da mesma forma com o Open Banking, né? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal do Banco Central no YouTube. Como vocês sabem, sempre a gente traz alguém aí, um especialista para conversar sobre a agenda de inovação do Banco Central. Conosco hoje está o João André. João André é chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro. Ele veio falar aqui com a gente hoje sobre o Open Banking. É uma agenda, faz parte da agenda de inovação do Banco Central e é uma infraestrutura que pretende revolucionar o sistema financeiro. Bem-vindo, João. Eduardo, tudo bom? Pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, boa tarde. Não sei que horas que vai sair, mas... Prazer aí estar com você e poder conversar. A gente tem conversado bastante sobre o tema, né? Mas acho que sempre é importante a gente trazer aqui a informação para todos. Muito bom, João. Então, eu começo aí perguntando uma coisa bem básica, né? Assim, o Open Banking é uma coisa nova, é um pouco etéreo aí na cabeça das pessoas ainda, dos cidadãos. Eu queria saber o seguinte, o que é o Open Banking, afinal? O sistema financeiro, hoje, os bancos não são abertos? Cara, vamos lá. É o que você falou, né? Até difícil, porque o Open Banking não é um produto. Você não faz um Open Banking, né? Diferente de uma TED, um PIX, que você tem lá o produto, você seleciona e você faz, você sabe o que é aquilo. O Open Banking não é assim, né? O Open Banking é um grande fundamento, que vai permitir duas coisas principais. O que é o Open Banking no final, né? O Open Banking, ele vai permitir que as pessoas consigam levar suas informações para onde elas quiserem levar. Então, esse é o primeiro ponto, é permitir, é dar uma mobilidade digital, porque a gente está falando sempre no mundo digital, mas permitir que a pessoa tenha mobilidade, ou seja, que ela leve suas informações de um lado para o outro. E uma segunda dimensão dessa mobilidade é permitir que ela use serviços, né? Ou acesse produtos do sistema financeiro em vários lugares diferentes. Você consegue agora misturar as coisas, né? Você consegue ter vários benefícios que muitas vezes você não tinha, por estar ali restrito ao seu relacionamento, né? Restrito à sua instituição de relacionamento. Agora você consegue abrir esse leque de possibilidades, né? Você consegue usar pedacinhos de vários lugares diferentes do sistema financeiro e montar aquilo que seja mais interessante para você. Só para entender assim um pouquinho melhor, você comentou aí que o cidadão, ele vai poder levar os seus dados, ele vai poder compartilhar esses dados com quem ele quiser, com bancos, cooperativas, financeiras, instituições de pagamento, ele vai poder compartilhar os seus dados, e isso vai abrir uma possibilidade enorme de relacionamento, inclusive, pelo que você está falando aí, o cidadão, ele vai ficar no controle. Ele vai ter o controle e praticamente ele vai poder fazer, entre aspas aí, o banco dele, composto por vários tipos de serviços prestados por diferentes instituições. Seria esse o cenário? É o que você comentou. A pessoa vai conseguir montar o seu banco. Ela vai conseguir ter pedacinhos de sistema financeiro dentro lá de um aplicativo, na palma da sua mão ali. o melhor de cada coisa para o seu próprio perfil e vai facilitar a sua vida. Há quanto tempo o Banco Central está trabalhando nesse projeto? Cara, desde 2018, eu acho que até antes, desde que a gente começou essa discussão toda no contexto internacional, que a gente teve uma mudança da diretiva de pagamentos na União Europeia. Quando começou essa discussão da diretiva de pagamentos, a gente começou os estudos aqui no Brasil também. Eu pergunto isso porque você estava comentando aqui com a gente que ele não é um produto. Qual é o esforço necessário para fazer o sistema financeiro ficar aberto e as pessoas poderem pegar os seus dados e compartilhar? Hoje, até então, os bancos não têm essa possibilidade, as instituições financeiras não têm essa possibilidade de compartilhar esses dados livremente. Qual foi o esforço que o Banco Central teve que fazer juntamente e naturalmente com o mercado, com as instituições? Qual o esforço que o Banco Central teve que fazer para abrir o sistema financeiro? A gente vai quebrar de duas formas. A primeira forma, eu abro permitindo que a informação possa fluir de forma padronizada e segura. Então, o primeiro esforço está aí. Como é que eu consigo padronizar toda essa comunicação? Como é que eu consigo criar uma linguagem que seja comum das instituições financeiras que permitam esse fluxo de informação? Então, a gente está construindo todo esse arcabouço. O segundo arcabouço é ter uma infraestrutura que a mudança, que o fluxo dessa informação, que a informação possa transitar de forma segura. Então, a gente tem toda uma infraestrutura com processo de certificação, com processo de comunicação entre as instituições que permita, que gere essa segurança no fluxo de informação. Então, uma vez que as instituições já podem conversar umas com as outras de forma segura e falam a mesma língua, eu, como cliente, posso agora dar o meu comando, posso ter a minha vontade de jogar uma informação de um lado para o outro. Você comentou aí colocar todo mundo para falar a mesma língua e que essa transmissão de dados, essa transferência de dados, ela se vê de forma segura, né? Só para a gente poder ter uma ideia, qual o tamanho dessa torre de Babel aí? Quantas instituições e tipos de instituições nós estamos falando? O Open Banking é para o sistema financeiro como um todo. Lógico que a gente tem fases de implementação, que o tipo de instituições a gente vai separar um pouco as coisas para que entre de forma gradual. Mas a gente está falando em implementar o Open Banking no final do dia para o sistema todo, que equivale a mais de duas mil instituições. Diversos tipos e formas diferentes, desde os grandes bancos, grandes bancos comerciais, bancos múltiplos, a gente está falando aí dos bancões, que a maioria, a parte da população tem conta, até as pequenas fintechs, a gente está falando de cooperativa, a gente está falando de corretora, a gente está falando de financeira, a gente está falando de instituições de pagamento, desses bancos digitais, então a gente está falando do sistema financeiro como um todo. A gente está falando de definir uma mesma língua para essas duas mil instituições. Nós estamos falando aí, Indy, então, no potencial duas mil instituições, que vão, vocês estão construindo essa infovia, digamos assim, e uma linguagem comum para que todas as instituições falem a mesma linguagem e esse tráfego de dados seja facilitado. Como isso vai afetar o próprio sistema financeiro no futuro? Qual é a sua avaliação sobre isso? Como é que você imagina o futuro depois que essa infraestrutura estiver criada? Para mim, o Open Banking vai permitir a plena digitalização do sistema financeiro. A transformação digital que eu já estava comentando, que está acontecendo em todos os segmentos, inclusive no setor financeiro, ela vai ser plena para o Open Banking. Então, a gente derruba as barreiras que faziam que naturalmente eu tivesse poucos relacionamentos no sistema financeiro e abre muito o leque de possibilidades para o cliente. Então, eu acho que o primeiro impacto dessa digitalização plena é que os modelos de negócio vão mudar. Então, eu estou falando isso não só dos fintechs, mas modelos de negócio de forma geral no sistema financeiro. Então, todos vão se reinventar. Então, mesmo os grandes bancos, as instituições incumbentes já estão passando por esse processo, não é uma coisa nova também, já estão olhando muito diferente, por exemplo, o próprio cliente. Então, a primeira questão é a experiência do cliente. Ela é central. Uma vez que a gente está passando, que existe essa digitalização plena, a digitalização plena pressupõe essa mobilidade do cliente. Mobilidade significa escolha, poder de escolha. A própria instituição do outro lado, ela observando essa mudança de comportamento, olhando o que está acontecendo com o seu consumidor, ela adapta seus modelos de negócio para atender esse cliente. Pelo que você está me falando, nós vamos ter um cenário aí onde pequenas instituições têm o potencial de ter acesso a clientes e mercados que hoje eles não têm. Nós vamos, pelo que você está falando, me parece que as instituições financeiras vão poder constituir nichos de atuação diferentes do que existem hoje. E isso naturalmente implica em maior competição, maior concorrência no sistema financeiro. Perfeito, Eduardo. Acho que tem vários impactos aí. O primeiro é, de fato, você reduz a barreira e permite que novas instituições que teriam dificuldade de criar todo um relacionamento que muitas vezes é construído por anos com o Open Banking, a coisa é muito facilitada. Essa instituição pode entrar no mercado e rapidamente constituir esse relacionamento porque ele vai ter o histórico, ele vai entender aquela pessoa com muito mais velocidade. Então, esse é um ponto. e novos entrantes com modelos de negócios diferentes, com tipos de produtos diferentes, e que isso estimula também esse ambiente de competição. Então, estimula os competidores a olharem também e melhorarem seus próprios produtos. Você comentou sobre a jornada do usuário. Eu queria que a gente tentasse aqui agora dar um exemplo um pouco prático disso. Então, hoje em dia, se eu quero pegar um financiamento para um carro, por exemplo, eu tenho um relacionamento com um banco. Esse banco sabe que eu sou bom pagador e eu tenho lá uma taxa de juros X em função do meu relacionamento com ele lá. No futuro, depois que o Open Banking tiver implementado e eu tiver compartilhado meus dados com outras instituições, como é que vai ser a minha jornada? O que eu vou poder obter de vantagem? Nesse novo mundo que a gente vai ter a partir do compartilhamento. Então, eu estou já... O Open Banking já está funcionando. Eu já compartilhar, autorizei o meu compartilhamento de dados com várias instituições. Como é que funcionaria? Qual seria a minha jornada na busca por esse financiamento? O potencial é imenso. A quantidade de casos de uso que podem ser criados para dar a solução a um problema de financiamento é imensa. Então, eu vou dar um exemplo aqui, mas a gente pode ter coisas muito diferentes que a gente nem imagina. Agora, imagine que você consegue agora ter um aplicativo em que eu tenho acesso a todas as instituições e não só bancos, mas fintechs, financeiras. Então, uma gama ampla de instituições que ofertam financiamentos de veículos. Então, eu entro nesse aplicativo com muita facilidade lá, me identifico, coloco a minha necessidade, que é o financiamento desse veículo. Rapidamente, com o meu consentimento, essa informação pode ser compartilhada com essas instituições que ofertam esse tipo de produto, que ofertam financiamento de veículos e ali eles vão me conhecer com muita velocidade, porque a minha informação chega para eles ali e eles podem fazer essa análise do meu comportamento e ver qual o preço que eles podem me ofertar. É, parece muito promissor. A minha pergunta para você é a seguinte, isso aí vai servir para todo mundo, qualquer cidadão, qualquer tipo de conta, conta de pagamento, conta corrente, conta digital, isso é para todos? Como é que vai ser isso? Eduardo, isso é para todos. O Open Banking é um fundamento, é uma infraestrutura que vai valer para o sistema financeiro inteiro e vai valer para todas as pessoas que têm contas, independente do tipo de conta, conta de depósito, conta de poupança, conta pré-paga. Então, até para citar, acho que um exemplo interessante que eu coloco quando a gente conversa sobre, principalmente, inclusão financeira, relação de Open Banking e inclusão financeira, imagine aquelas 40 milhões de pessoas que foram incluídas, que nunca tiveram relacionamento com o sistema financeiro e foram incluídas com benefício emergencial da pandemia. Agora, essas pessoas têm uma conta, elas têm uma conta simplificada, mas é uma conta que permite transação, é uma conta que deu acesso, que deu a entrada dessas pessoas para o sistema financeiro. Agora, imagina agora instituições que entrem no sistema focadas nessas pessoas, focadas em ofertar produtos para esses trabalhadores informais, focadas para ofertar soluções para as pessoas de menores classes sociais. Então, as pessoas já entraram no sistema, têm a conta e podem usufruir dessas soluções que o Open Banking vai permitir que sejam criadas pelo mercado como um todo. João, assim, de uma maneira um pouco mais prática, como é que a gente, que o usuário, o cidadão vai, como é que ele vai alterar isso? Eu estou aqui, eu tenho um relacionamento hoje só com uma instituição, quando é que o cidadão, entre aspas, adere ao Open Banking? Ou isso vai acontecer de uma maneira gradual? Quando ele tiver necessidade de relacionamento, ele vai ser essa oportunidade de, digamos, compartilhar os dados dele? como é que vai ser esse processo de uma forma prática para as pessoas? Como o Open Banking não é um produto, é um fundamento, a pessoa nem vai saber que tem o Open Banking por trás. A pessoa simplesmente vai ter uma necessidade, vai conhecer algumas soluções, então vai ter acesso a soluções que acha interessante, vai tentar buscar, conforme sua necessidade, buscar soluções, soluções, e ela vai ver a facilidade, acho que ela vai naturalmente quando for usando, assim como acontece, deixa eu te dar um contexto aqui, assim como acontece hoje, por exemplo, para pedir comida. Hoje é muito natural que a gente consiga acessar vários tipos de serviços, restaurantes e tal, por meio de plataformas, num processo muito fluido, muito natural, e que a pessoa hoje já se sente segura. A coisa vai acontecer da mesma forma com o Open Banking. Naturalmente, eu vou ter uma necessidade de fazer um financiamento de veículo, eu vou querer, eu quero fazer uma economia, eu quero organizar melhor a minha vida financeira, então ela vai entrar em contato com um aplicativo que consegue tratar ou consegue organizar os dados financeiros e organizar a sua vida financeira, e aí, no meio desse processo, ele vai entrar em contato com o Open Banking porque ele vai compartilhar a informação, ele vai estar dentro de um ambiente totalmente seguro. E nós vamos ter, então, muitas instituições não financeiras participando desse processo, então. O Open Banking, ele foi construído dentro do perímetro regulatório. Então, até por uma questão de segurança, essas aplicações, elas vão ser feitas, mesmo que sejam por instituições menores, fintechs e tal, em grande parte por instituições financeiras, são instituições que estão no guarda-chuva, que estão no radar, que são fiscalizadas, supervisionadas pelo Banco Central, que cumprem todo aquele regramento rigoroso de segurança cibernética, de gestão de risco e tal. Então, a gente vai ter, a gente está falando desse universo. A gente pode ter, sim, instituições não financeiras participando, mas elas sempre vão estar em parceria com uma instituição financeira. Exatamente. Aí, agora, eu queria entrar um pouquinho, eu queria entrar um pouquinho nessa discussão, né? Eu já estou vendo aí algumas instituições falando de Open Finance, nós estamos, até a fase 3, você mencionou, nós estamos estritamente dentro do Open Banking, o que é o Open Finance, o que é essa quarta fase? Desde o início, planejou um Open Banking bastante mais amplo, bastante mais aberto, tratando de produtos que não são aqueles produtos típicos de instituições financeiras, instituições bancárias. A gente está falando aqui também de produtos de investimentos, então, por exemplo, títulos em geral, que se faz investimento, cotas de fundos, próprios investimentos que são de emissão bancária, os CDBs, as LCIs, as LCAs, então tem toda uma... E aí a gente entra para outras questões além, né? Então, seguros, questão de previdência, operações de câmbio, por exemplo, também, informações de operações de câmbio. Isso é um escopo muito maior do que o que a gente vê de implementação no resto do mundo. Isso exige uma coordenação muito grande. A gente já está conversando de forma muito próxima com os outros reguladores, então, por exemplo, SUSEP, CVM, então a gente tem feito a conversa, a própria SUSEP já tem uma consulta pública tratando do Open Insurance, no final que tudo se junta no Open Finance, e o potencial, ele é imenso, né? Se a gente está falando aqui de informações transacionais dentro do banco, que já tem diversas possibilidades, ganhos, benefícios para a sociedade, imagina agora juntando tudo isso, né? Juntando as informações de investimento, juntando informações de seguro, juntando informação, a vida financeira completa da pessoa está ali. Então, o potencial para você contratar uma operação mais barata, para você ter a possibilidade de, até na própria operacional da contratação, foi desde você pagar um seguro, contratar, comparar, é imenso, né? Então, a gente vai ver um mundo totalmente diferente. Então, é aquilo que eu falo, né? É a transformação digital plena. A gente vai passar por uma digitalização muito forte no sistema financeiro, e quando eu falo sistema financeiro, é o sistema financeiro amplo, né? Entrando tudo que está relacionado com a vida financeira da pessoa. Então, por isso que o Open Finance é o nosso principal objetivo. O Open Finance é aonde se quer chegar. O Open Finance é o verdadeiro projeto para ser entregue à sociedade, né? E é um projeto de Banco Central, mas vários outros reguladores que estão envolvidos nesse mundo, né? Muito bacana. João, vamos terminando aqui nossa conversa. Queria te agradecer imensamente. Nós ouvimos hoje o João André. O João André é chefe do Departamento de Regulação do Banco Central. É a área que está promovendo, criando essa infraestrutura, promovendo essa revolução aí para o sistema financeiro, a vida financeira das pessoas. Muito obrigado, João. Obrigado pelo convite, Eduardo. Sempre bom conversar contigo, com todo mundo aí. Excelente trabalho que vocês têm feito aí para levar informação para todos. Só elogios aí para vocês. Obrigado pelo convite, cara. Estou à disposição. Bacana. Aproveito convidar todos a assistirem outras entrevistas, outros programas do canal do Banco Central no YouTube. Não deixem de dar o seu like, não deixem de curtir aí os nossos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.